Feirinha da Concórdia Encontrei uns moletons Stylish Olha que lindo, cor de rosa, com manga verde Manga azul Com capuz Ele veste Até o 46, é PMG Aí os outros, você falou que vai até o GG, né? Isso E esse daqui no varejo é 45 No atacado tem desconto Também aceita cartão aqui na Na banca E esse daqui é um pouquinho mais caro Que vai até o GG 45 também No atacado tem desconto? Fica 43 Olha que lindo esse preto Olha lá, cartão, ele fica 47 Aí tem conjuntos 85 89 no cartão Essas malhas são podrias ou não? É viscolaicra Ah, viscolaicra Blusas lindas, tamanho bom Que vai achar até o 46 15 reais 15 reais Elas tem tamanho ou tamanho único? PMG PMG Mas eu tô vendo que é bem grandona 15 reais As amarradinhas Tá escondido ali o preço Quanto que é? 15 também 15 E tem as de manga comprida Que é quanto? 15 Tudo 15 Tudo 15 Ah, que legal Ali os coloridos Corredor D Serinha da Concórdia Aqui o cartãozinho dela Diamante pink O Instagram é D.pink Underline story Aí tem as calças que combinam, né? Bom dia Bom dia Tá 40 A calça 40 Dá pra formar um conjunto Azul, a rosa Dá pra formar Ó, corredor D Tá bom? Beijos Até o próximo Amor Amor